Abra essa carteira, sinta acima da gascar Chama de noé, é muito bicho pra cuidar Que eu pina em my life, nem assinou o pay-per-view Prova na internet, tete a tete, eu não sou um pio Prova na internet, tete a tete, eu não sou um pio Prova na internet, tete a tete, eu não sou um pio Prova na internet, tete a tete, eu não sou um pio De n Chamou a responsa, ganhou, chamou a responsa, é porque tem algo a dizer. Se tem algo a dizer, nós temos algo pra ouvir. E você quer ver o quê? Sangue. DJ do Fronçal tá na casa. Vai, vai, vai. Assim, ó. Ei, aí, Bob, ei. Vem com nós, vem com nós aqui, ó. E faz a pose. Olha o flash. Ó esse cara no trap. Ei. Ó esse cara no trap. Ei. E faz a pose. Olha o flash. Trap. Ei. Bata esse cara no trap. Ei. 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 Bata esse cara no trap. Bata esse cara no drop. Todo estiloso, parecendo que vem direto do shopping. Só que eu vou te matar. Na moral, mano, ele incomoda. Ele vem estiloso, mas quando abre a boca, mano, envergonha a roda. É o Apollo, te mando. Por subir solo. Sabe igual avião, eu decolo. Eu não extrapolo. Por isso, meu mano, eu te ganho. Aqui nesse solo. Oh, tudo bem, meu mano? Você sabe que agora só te falta disciplina. Você veio avaliando a minha roupa. Não é esquadrão da moda, isso é esquadrão da rima. Sabe, né, meu mano, que eu rimo na batida. Com certeza agora eu acabo com essa vida. Só que o Mike Rizinho rimou contra o Apollo. Isso aí, esquadrão suicida. Fih, na minha mão você não aguenta. Você tá ligado, mano? Que meu flow é mal potente. Oh, você tenta fazer esse verso, mas eu sei que agora você é prepotente. Ele vai tentando, mas já sente. Você tá ligado que facilmente eu entro na sua mente. Ele lançou a música que é Madagascar. Entendi por que botaram um animal na minha frente. Na moral, mano, fazendo freestyle. Você sabe, tio, que agora eu desfruto. Na moral, eu lancei uma música que é Madagascar. Se eu fosse citar você, eu fazia a música Naruto. Aê, você tá ligado, né, meu mano? Que eu vou ir, mano, tio, agora na destreza. Na moral, mano, primeira vez que eu vou matar agora a glória japonesa. Tudo bem, meu mano, você sabe que agora em cima do palco eu vou arrancando seu sorriso. É Naruto, faz Jutsu da substituição. Tira o decorado e traz quem manda improviso. Oh, é assim que eu mando, eu analiso. Sabe que agora eu vou fazendo a vitória. Você quer falar até de Madagascar, não é moto, moto. Atinge a glória, glória. Na moral, meu mano, você falou que vai tirar agora, mano. Eu cheguei a agilizar. É Jutsu de substituição. Eu tiro o seu deboche, também seu sorriso. Aê, você tá ligado, né, meu mano? Que eu vou fazer um freestyle agora que é na lista. Tinha falado de esquadrão suicida. Eu não sou coringa e também não dentista. Você não é coringa? Tudo bem, meu mano, sabe que agora o Apollo já dispara. Você até parece o coringa, porque toda vez que você fala, a plateia ri da sua cara. Você é um comédia. Tá ligado, mano, que é diferente tudo que eu faço. Você tenta, mas não alcança minha estratégia, porque em cima do palco eu tô te deixando em pedaço. Na moral, meu mano, você quer falar essas fitas, só que infelizmente, mano, você é idiota. E toda vez que você abre a boca no microfone, a galera da live pede dinheiro de volta. Você tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle? Você sabe, eu vou rimando no beat. Os caras vão desistir de ganhar um iPhone, um PC e também um Jeep. Fazer uma doação, se eu for campeão e ganhar os 10 mil. Eu vou comprar uma passagem pro Mikezinho viajar lá pra puta que pariu. Sabe, né, meu mano, você nunca que aguenta. Em cima do palco aqui o clima esquenta. Você sabe que você tenta, mas quando o Apollo tá com o Mike na mão, meu mano, ele sempre te atormenta. Fechou que fechou, moleque. Isso que é batalha de rima de verdade, é bate e volta, o bagulho tem toda uma contextualidade, tem toda uma métrica, todo o flow, todo o ataque, toda a resposta. O bagulho tá doido, tá valendo 10 mil, moleque. Ninguém tá de brincadeira aqui não, papai. Tá aberta a votação, já cola aí na Twitch pra fazer sua contribuição. Então vem com nós se você curtiu essas vozes, porque o bagulho tá louco. Cola aí, ó. Se você tiver no PC, no computador, tá aí no seu canto direito superior. Se você tiver na sua tela, no seu celular, você pode botar aí embaixo da tela que você vai encontrar. Tá com a sua votação, é muito importante. Vamos, vamos. Momento de tensão, momento de concentração. Esse é o momento que você vai se sentir lá no deserto, no alto mar, com aquela onda caindo. Fecha os olhos. Chegou os cachorros. Fudeu. É nóis, moleque. Vota aí logo, velho. Vota aí logo que o bagulho tá doido. Vem com nós, família. Já temos o resultado, tá ligado? Com algumas porcentagens consideráveis, deu o Apolo no primeiro round pelo voto da plateia. Meu parceiro Dimas, diretamente do Espírito Santo. Qual é o seu voto no primeiro round, meu amigo? Chega bigaudinho de ouro. Meu voto é Apolo. Uou. Pau Web. Três votos, um a zero. Apolo terminou. E aí, vamos que vai. Começa. Quem terminou foi o Apolo. Apolo que começa. Manda a gente na boa, rima boa, rima boa. Vamos lá, ensinança. Eita, danado. Esse aí é 20 de aluno da academia. Assim, ó. Batalha, bate e volta um ataco, tu responde e a plateia quer o quê? Jogue! Batalha, bate e volta um ataco, tu responde e a plateia quer o quê? Jogue! Eu cheguei aqui a uma conclusão Que você não sabe fazer improvisação E hoje em cima do palco eu amasso um mic Com o mic na minha mão, destino o seu futuro cuzão Você sabe que você tenta fazer o verso Mas com certeza eu construo o meu universo E tô aqui só atrás do meu progresso Eu não ligo de fazer sucesso Não importa, mano, se eles querem devolver o dinheiro do ingresso Com certeza cê é uma ordem em regresso Por isso cê tenta, mas cê sabe, meu mano Que rima boa do miczinho eu nem peço Porque eu sei que não tem, calma, é quatro versos Não fica emocionado e bota o mic na boca Aliás, fica quieto porque assim De ouvir as suas rimas merda, a plateia você poupa Eu, tipo, um Mano, é minha vez, essa que é a levada Cê falou pra mim que é quatro versos Na sua mão, quatro rimas desperdiçadas Então, por isso que agora eu te ensino a fazer Com conclusão e eficiência Você sabe, mano, que você quando pega no microfone Mano, só entra em decadência Na moral, vou fazendo um freestyle, meu mano Você sabe que eu chego, agora eu me contemplo Falo que vai ter o meu futuro Não, se é uma tuê, volta pra máquina do tempo Tudo bem, mas eu sou 777 ou 666 Não importa se eu pegar uma máquina do tempo Do futuro ou presente eu te ganho na aldeia É qualquer momento que eu faço isso Você sabe, né, meu mano, que eu rimo no instrumental A sua rima que tá sem tempero E pra com a rima comigo, pivete, é sal Eu não sei se você é 776 Na moral, meu mano, eu vou rimando e você tá de touca Não sei 777 ou 666 Só sei que sua rima é 666, meia boca Você tá ligado que eu vou rimando Mano, a verdade agora é nu e crua Eu sou o Ronaldinho no Bombapete Vim pra cima que é meia, meia, meia lua 666, meia lua Tá ligado, mano, tudo bem que eu faço verso com amor Vim a meia boca, boca, lembra Júnior Nem vou falar, senão vai assustar o seu terror Mano, você tenta fazer rima, mas é Zé Sabe que agora fica debaixo do pé Você vai fazer aqueles caras que vai morrer Minha tipo, mano, tipo jacaré Na moral, meu mano, fazendo freestyle Você quer falar do meu terror Só que nessa fita eu sou sagaz Sabe por que eu sou sagaz Você é a boca que voa o que tudo fala E o cara que nada faz Na moral, meu mano, fazendo freestyle Na moral, esse freestyle você não adere Mano, boca Júnior, Zé na bomboneira Só que você trabalha uma bomboniere Tudo bem, meu mano, você tá ligado Que agora o Apolo já pega o seu corpo e enfaixa Você quer falar até de bombom, mas tá bom Pena que você nunca que encaixa com a caixa Você viu que o Mikezinho até gaguejou Quando pegou no microfone Eu falei do terror dele Ele tremeu e eu nem precisei citar o nome Na moral, meu mano, fazendo freestyle O verso agora vai avante Você sabe, né, meu mano, que eu vou te matando nessa fita E eu não sou iniciante Mano, você sabe que eu vou rimando agora sem ele Meu terror não é o krauk Mas o seu terror é o Kant chegar e falar que você é filho dele Tudo bem, mas com certeza você foi o pior do Brasil Eu nem citei o nome, se assumiu que o cara é seu terror Eu acho que a caro puxa serviu Então, mano, você tá muito fácil Mas você tá ligado que agora o Apolo acabou com essa raça Sabe que aqui só rima e avulsa Falei carapuça Mas nessa fase, meu mano, é esse cara passa Ninguém é o meu terror Na moral, meu mano, rimando nesse beat Seu terror é o instrumental Terror na minha frente, invocação do mal Você tá ligado, mano, que eu vou rimando nessa fita Mano, você não vai na média Você quer falar de filme? Meu filme não é de terror Seu filme que é de comédia Eita, manado Isso que é duelo, batalha de MC Essa é a batalha da aldeia Esquenta há cinco anos Pra as meninas e pros mano Pra todos os filanos Brutão no seu crânio Tá ligado? Tá entrando no seu crânio Tá ligado? E tá entendendo o que eu tô falando Você pegou a visão? Eu peguei a visão Então cola na tela, mano E vem pra votação Um minuto pra você votar É o minuto de decisão Depois disso, passou a oportunidade de votar, velho Mikezinho respondeu Apolo atacou Então é poucas ideias, mano Bora votar Clica aí, mano Clica, 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 clica Aí Na moral Esse rolê é muito maneiro, tá ligado? É muito legal E você que tá em casa Você que acompanha a BDA Já há bastante tempo Você sabe que Além das batalhas sequenciais Que rolam dia de segunda-feira A gente tem a batalha da BDA Digital Que rola toda quarta-feira E nós temos uma interação muito da hora É eu e meu parceiro Bob Que apresenta, tá ligado? Eu fico lá na minha casa No Espírito Santo O Bob aqui de São Paulo E aí a gente faz um rolê, mano Onde tem MCs de todo o Brasil Pô, meu Uma satisfação aí Pra todos os MCs da BDA Digital São MCs que estão No início de carreira Com o celularzinho na mão Independente do lugar, mano Tem MC até de Portugal Que batalha MC dos Estados Unidos E esse método, mano Foi criado exatamente na pandemia Pra gente poder desenvolver Alguma coisa com a molecada, velho Não abandonar quem tá começando Tá ligado? Então, velho Quando tudo voltar ao normal Os campeões do mês Da BDA Digital Vão ser convocados Pros palcos da BDA De segunda Então, aguardem, mano Deixa as coisas voltar ao normal Que a gente vai trazer só monstro aí E a gente vai ver o MC da BDA Digital Ser o campeão da aldeia de segunda Isso é uma promessa Tá profetizando aqui nessa porra E ali é massa, mano Porque na BDA Digital Tem uma galera Ou, bora lá Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso É isso Porque agora já temos o resultado A galera de casa A galera de casa Votou em Apolo Segundo round E aí nós vamos por conta do jurado Eu vou começar primeiro Pra aquele meu conterrâneo lá Fala tu, Dimas Meu voto é Mikezinho Boa De novo, Mikezinho Terceiro round O bagulho tá no seu nome, papai Ficou no nome de Baweb aí, mano Os questionamentos As contabilidades e administrações Quem levou o segundo round? Tá contigo, paixa Terceiro round Yeah Round Terceiro round, Naka Tira aquela moeda aí Que eu te emprestei Esse terceiro round Dedicamos especialmente A Music Pro Live Patrocinadora e apoiadora Da Skata BDA há cinco anos Um beijo E um salve também Pra academia de beats Que bota aqueles beats Resposta do jeito que você quiser Cola Pé de cara ou coroa Quem pede agora é você, pai Se tu é coroa Joga bota, meu canhotinho preferido Deu cara Deu cara Mikezinho começa Poucas ideias Bate e volta Dois versos cada um Ó Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Tá ligado? Você de casa Levanta a mão mesmo Levanta a mão em casa aí Só tem duas opções Só duas opções Só duas opções Só tem Só tem duas opções Só duas opções Quem vai ganhar vai ser quem Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Yeah 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 Batalha de rima Tem duas opções Mas não se acostuma Porque quando eu rimava infelizmente não tinha nenhuma Era vencer ou vencer, pra hoje eu tá aqui Hoje eu represento o rap e minha cidade tá perdi Realmente batalha é matar ou morrer Mas se eu tô em cima do palco é fugir ou correr Cê falou do cante, mas você fica de cante Perdi pro pai, filho e pro espírito sante Na moral, fugir ou correr, ô seu vacilão Acho que é pica-pau, azulão e amarelão Aê, na moral, agora eu vou que vou Quando cê passa no pica-pau na cachoeira eles falam Ele quer falar do pica-pau Uma rima boa sua, eu não vi há anos nessa indústria vital Meu Deus do céu, meu mano, você rima mal E pra subir no palco, você é mó cara de pau Na moral, meu mano, a rima não é a foita Você não via há anos, mas seu ânus tá vendo muita coisa Aê, cê sabe que você sossega o facho Seu olho de cima não importa, só o seu olho de baixo Tudo bem, meu mano, mas você rima mal É assim, Mike tá perdendo a pela pra órgão genital Eu já me acostumei, mas você é um buçal Teimou a cara de cu e tá tomando um pau Na moral, essa rima você não mandou bem E você sabe que nessa fita agora não vai além Batalha de cima, ataque e resposta, ô pivete Você não aguentou? Chora no podcast Não, não chora no podcast É lá que se arruma a treta com o seu inimigozinho de internet Aê, pega a visão, meu mano, eu sou concreto Com o mic na mão é atitude, papo reto Pô, 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 pô Rei, 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 rou, rou, rou Meu Deus do céu Tá aí, ó Vocês estão preparados para isso? Aqui não é papai noel, mas a gente dá uma batalha de rimas de qualidade de presente, tá ligado? Um minuto, um minuto pra você de casa voltar Vamos lá, vamos lá, vamos lá O bagulho ficou de verdade Isso aqui é duelo, isso aqui é apresentação Tá ligado? Isso aqui é um espetáculo Nós temos aqui artistas Que merecem ter visibilidade A nível nacional e mundial Não só apenas no meio do hip hop Como no meio global Vocês vão ver ainda, a gente vai ter artistas como esses Em novelas, comentários, seriados e filmes Aguarde, profetizei Uau! Que isso? Aí Obrigado Vamos lá, galerinha Participem Vamos que vamos aí, a galera tá tendo um minuto, mano Cola lá, clica, dois cliques aí você já vota Em quem você acha que levou esse round E depende muito de você, mano Já deu? Já deu? Saiu o resultado da galera da internet E pelo seu voto Deu Apolo o terceiro round Agora nós vamos na plateia Eu vou chamar esse camarada que tá aqui perto Chega, Baweb Baweb, você decidiu votar em quem Segundo suas avaliações? Apolo Próxima fase Agora vamos no Dimas lá, meu conterrâneo Fora tu Corta pro Dimas lá pra ver de quem foi a votação do Dimas Só pra poder a gente ter a contabilidade Meu voto é pra Apolo, rapaziada Boa, boa Por unanimidade Já percebeu? Já reparou? Tá tendo unanimidade no rolê e no escorre Aonde você que tá em casa Você vota e os jurados tão votando Onde eles votam, vocês tão votando Não tem nada combinado Baweb tá aqui, você tá na sua casa Dimas, tá lá na casa dele E a gente tá fazendo o bagulho da melhor forma Vamo pra próxima Vamo pra próxima Abre essa carteira, cinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que ao final é my life, nem assinou um pay-per-view Fala na internet, tete a tete ou não sumpiu